E é triste também, né, gente, a história daquele rapaz que matou a mãe. É muito triste essa história. E ontem ele foi a júri popular, terminou ontem à noite mesmo o julgamento do Leonardo Schmitz Tasca. Ele matou a própria mãe, fez festa em casa com o corpo da mãe ainda dentro de casa. Uma história horrorosa. Kelly Bosch, traz detalhes pra gente sobre o resultado desse julgamento, por favor. Bom dia pra você. Olá, Márcia. Muito bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Não foi um julgamento longo, mas segundo o Ricardo Paladino, que é o promotor do Ministério Público, a pena aplicada pra esse rapaz, que hoje está com 22 anos, foi acabível mediante tamanha grandeza aí do crime, né, justamente o que você falou, ele ter matado a mãe, ter escondido ela dentro de casa por quatro dias, ela ficou caída no banheiro da casa, ele ainda promoveu uma festa pros amigos e depois ele ainda teria furtado o carro da mãe e também dois televisores. portanto, ele foi condenado aí depois desse longo julgamento que começou a uma hora da tarde, foi até às oito horas da noite no fórum aqui de Joinville, a 45 anos de prisão em regime fechado. Ele foi condenado por homicídio quadruplamente qualificado e os motivos pra ser quadruplamente qualificado seria porque ele cometeu feminicídio, porque ele não deu chances de defesa pra mãe, também por ter matado ela por asfixia e ainda por motivo fútil. Isso porque ele mesmo confessou o crime e, portanto, isso acabou atenuando a pena dele, ela poderia ter sido até maior, mas pelo fato de ele ter confessado diminuiu um pouco e também um outro relevante aí que fez com que essa pena caísse também por causa da idade dele, que é a época do crime que aconteceu da noite do dia 1º de janeiro de 2021 pra madrugada do dia 2 de janeiro, ele tinha 20 anos. Hoje, como ele ficou aí preso, aguardando esse julgamento e só saiu agora, ele já está com 22 anos. Agora, Márcia, na época ele confessou pra justiça que ele teria brigado com a mãe porque ele descobriu que o pai, aliás, o pai descobriu que a mãe estaria traindo ele e que eles começaram a discutir que ele não tinha a intenção de matar a Albertina Tasca, de 61 anos, mas que ele acabou ali por causa de um acesso de raiva. Ele tinha feito o uso de drogas junto com remédios. Ele confessou também que ele é usuário de cocaína desde 2015 e que, por causa desse acesso de raiva, ele acabou dando um mata-leão na mãe e, depois, quando ele a soltou, ela já estava morta. E, portanto, justamente por causa de toda essa situação aí, o júri popular acabou entendendo de que ele deveria ser penalizado com esses 45 anos de prisão em regime fechado. O advogado de defesa, inclusive, por causa dessa confissão dele aí, tentou usar o fator de que ele teria matado a mãe numa forma abrupta, mas sem a intenção que seria uma lesão corporal e que acabou resultando numa morte. Mas essa tese acabou não vingando e, portanto, ele foi condenado. O advogado de defesa, inclusive, comentou que não sabe se ele vai recorrer dessa decisão. Ele, pelo menos num primeiro momento, não manifestou essa vontade. Volto com você no estúdio, Marcia. Valeu, Kelly Bosch. Obrigada por todas as informações. Obrigada pela participação. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí de Joinville. Obrigada pela participação.